Menina bonita, borrada de flor Menina bonita, borrada de flor Eu vim primeiro Eu vim primeiro Eu vim primeiro Menina bonita, borrada de flor Menina bonita, borrada de flor Eu vim primeiro Eu vim primeiro Eu vim primeiro Oh, me canto nessa moça Oh, me canto nessa moça Com a geração de Deus A ela se iludou Força por favor Força por favor Força por favor Oh, me canto nessa moça Oh, me canto nessa moça Com a geração de Deus A ela se iludou Força por favor Força por favor Força por favor